Gris, a gente tinha pegado a última cidade de Zuva para aí, né? Que estranho ao Fernandópolis, por sugestões. Gris, a gente tem que terminar de bater neles. Eu vou deixar seu herói. Gris, não. Não, não mora ninguém. Devoar eles aí. Deve ser enfrentado. Move. Eu acho que os vampiros não vão me atacar, então eu vou subir com... Não vou nem ficar acampado, porque ele recorre no caminho. Até o pé de barba longa ali em cima. Ou até mais ali em cima, onde já está em Kislev. Para a gente brigar lá com quem a gente realmente está em guerra, né? Aqui não vai servir de nada. Pogrom. Ah, é. Tinha esse pequeno exército aqui com 47 tipos de urso elemental, né? Um pouquinho tenso para o meu gosto. Mas eu vou seguir e tentar fazer a buscava para você, velho. Concila sua buscava. Talvez aqui em Praga seja melhor colocar... Conção de alimento, que aí eu tenho um lugar para recuperar aquele Magic Slag. Você, o Tirano... Concila sua buscava. Quando a gente vai morrer? Eu vou atacar daqui mesmo. Hum... Vamos atacar daqui mesmo. Onde está o meu mestre? Eu não sei o que vai. Eu vou encontrar um negócio. Deixa eu ver esse Tirano de armadura. É bem melhor, velho. Muito mais legal o modelo. Antes ele não tinha nada, velho. Vornfang Cavalry! Supper! Conclus! Pegue tudo! Vornfang Cavalry! Preciso! Preciso! Eu vou mesmo! Vornfang Cavalry! Aqui vamos! Vornfang Cavalry! Vornfang Cavalry! Crap! Crap! Vornfang Cavalry! Vornfang Cavalry! Gnoblas забate! Agnoblas subaçaram juntos! Iron Guts! Me! 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 Vanina! Iron Guts! What the fuck? Guts our boys! It's our boys! Iron Guts! Universal League of Legends! They are dead! When do we aim killing this? Universal League of Legends! Novo! Universal League of Legends! The entire boss is here! The entire boss is here! The entire boss is here! O que é isso? O que é isso? Existe ai Cavaleiro, vamo lá! Agro! Tender em volta! Cuidado por mim! Vamos lá, Noblás! Deixei o nosso Tirano Tirano X1 aí. Esse Tirano Tirano foi impressionante, mas... A ideia é essa. Agro! Agro! Tendendo tempo! Pegue tudo! Pegue esse cara! Pegue! 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 Isso faz doer! Rússia! Agro! Rússia! Rússia! Ocar! 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 Se ele puder no experimento, a gente entra ali pra... Pegue ocar! 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 Eleliśmy! Ocar! Ainda bem que é monstro, senão essa magia doer muito mais. Bufo geral. Bufo geral. Bufo geral. Bufo geral. Eles até foram correram Falta só você minha O cara morre e solta uma magia ainda Comente-se, jovens Oh que tirante Meu Deus é Lorde Ninguém mais vai tocar É o que eu quero! Não há tempo para vermelho! A equipa de ferro já está buffado O que mais? Cavalaria Eu falei que ia ter que pegar essa cidade aqui para ter um pouco de controle Que não para de vir! Nossa! 3 centímetros da terracota! Oh Deus! Se eu cercar, na vez que eu ganhe, esses caras vão me atacar depois Antes do meu aliado chegar perto O que eu poderia fazer é esperar meu aliado chegar aqui Ver se ele ataca, ficar aqui no cantinho mesmo E aí depois eu pego as rebarbas Eu destruí tantos reais de catar ainda, tá na hora de fazer alguma coisa Aqui, pico da perambulação Aqui não dá para colocar dinheiro, não estou falando guarnição Só parar de apitar que tem coisa para construir aqui Dinheiro aqui Aqui também pode melhorar esse negócio aqui, só parar de apitar que tem coisa para construir Que as poções de carne aí não tem o que fazer Dá para colocar dinheiro Floresta Tem recurso aqui Poço de mineração de sinabre O sinabre é também conhecido como pedra de sangue É um minerado que contém mercúrio almejado por alquimistas e tintureiros Vou fazer essa daí O senhor não se moveu, mas não é para se mover a coisa não Pesquisa Compensa ao tesouro por contratos Interessante Pesquisa Muita Pesquisa Isso ajuda meu O que ajuda? Isso ajuda me Isso ajuda Isso ajuda muito Pesquisa O que que eu vou fazer com esse exercito com 7, 8, nossa, tá vindo só o exercito pancado aqui agora. Você tem que atacar urgentemente com mais gente, essa província do oeste vai ter muitos exércitos, bem-vindos, torcida para o maliado conseguir fazer alguma coisa agora, olha a máquina fazendo o exercito que a gente faz, colocando um exército pequeno na frente e um full stack emboscando, nunca duvidei, olha só, Acabou de fazer ali, botou um carinha no mato, emboscou e colocou o menor na frente. É, a revolução das marcas tá chegando mesmo. Tá, ele precisa atacar a cidade, pega a cidade para você, amigo. Grande Duque, Senhor do Vômito, excelentes títulos. Excelente títulos, apenas Gryzus Continuar subindo aí Ogron O Slaughter Master abandona É a razão de me commande Slaughter Master Se não fosse a quantidade de urs que tem ali, talvez até daria para a gente tentar ir para cima Vem até aqui, porque eles estão indo para a direita, então Não atrapalha em nada Faz uma construção de carne aqui Forte Baixa nessa rebelião Eu vou ter você! O LOSER! Vem até aqui Os pedidos mais pobres são minis! Os pedidos mais pobres são minis! Os pedidos mais pobres são minis! Renda do spoiler pós-batalha é mais 20% Quem que era o senhor que aumentaria a renda de pós-batalha era você? Não, não é você Não, não é você Hmmmm... Gryzus eu aumentei pilhagem Porque se colocar esse aí com o outro lá Que eu já estou aumentando o spoiler pós-batalha ia ser muito bom Se bem que eu acho que aumenta geral né, por tecnologia É, acho que é isso É, acho que é isso Deixa eu checar Renda de pilhagem 25% Hummm... Hummm... Ixi, nem sei Enfim Você está usando o que, Ford? Item encantado Deixa eu juntar essas paradas aqui Máscara da morte de carnute Máscara da morte de carnute Máscara da morte de carnute Olho guia Hummm... Não, amanhã não, Maggie Amanhã tem visita Hummm... Pode juntar essas duas aqui Algema sangrenta Cétrico dos titãs e coroa do titã supremo Cétrico dos titãs e coroa do titã supremo Mas eu já estou com os dois Tô usando a semente de rio que dá regeneração né? Tô usando a semente de rio que dá regeneração né? Hummm... 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 Se a vida dele cair Acho que pode ser pra você então Não é mesmo? Tá aí brigando com o Katai direto Escuro do sacrifício Hummm... Hummm... Tá, se a vida dele cair E... Abaixo de 25% ele dá resistência a dano mais 20% em área Isso é interessante Algema sangrenta Ah, só tem o uso então é um bicho Martelo de Angrund Opa! Arma roxa Pô, já até sei Quem que eu tinha colocado Foi você mesmo né? Mas você não usa martelo Aí dislike total Você usa martelo Aí combina Martelo de Angrund Por séculos e séculos o martelo de ferro Banhou-se no sangue dos peles verdes Passando de mãos em mãos Por cada legítimo rei Angrund Dos oito picos Controlei mais três em todas as províncias Renda dos polios pós batalha mais 10% Ataque corpo a corpo mais 8% Possibiliza ataques de magia Força da arma mais 10% E habilidade passiva martelo de Angrund Que dá dano de arma 18% Perforante 18% Bono investido mais 15% E ataque corpo a corpo mais 8% Só vamos Que mais dá pra juntar aí? Esse monte de talismã aqui Marca de Tzint Juntos os dois aqui também Tem cinza Essa altura ninguém merece né? Cicatrizes mata demônios Interessante Só que eu não tenho cutela sangrenta ainda Pipa dos altos ares Não Pode juntar Porque eu acho que vai vir um item roxo Galmaraz Ae Calfrance Perdeu hein amigo Perdeu velho Simplesmente passei o rudo no seu Galmaraz Foda-se Galmaraz é o lendário martelo de Sigmar Esta arma repleta de runas É não só o símbolo da indumentária do imperador Mas um dos mais poderosos artefatos do mundo Cadê meu outro tirano? Tirano Ganhei o Galmaraz Foda-se O Grubardo é o novo imperador É o mercado negro não tem limites velho Apenas Galera passou a mão velho Vou juntar esses dois bastão aqui Bastão de espinhos Lamento dos desesperos Lamento dos desesperos Isso aí é bom para um mago Oh meu 10 kill né? Não vou dizer não Esses dois aqui eu vou fundir Arco de águia refinado Alcança mais 10% para o próprio exército Será que se eu colocar em um herói funciona? Se eu colocar em um caçador por exemplo? Porque tem lá o exército que está o... Acho que é o que está aqui né? Não O que está aqui em cima? Ah Até não vou ler tudo isso aqui porque É muito híter que eu peguei né? O do cung e tripa de burro Será que se eu colocar para o caçador que o seu barriga Funciona? Vamos ver exemplo O alcance desse aqui é 70 Então se eu colocar essa arma para você Não aumentou nada Então realmente tem que ser senhor de exército Aí complica um pouco né? Eu vou juntar esses dois aqui Grande bandeira da superioridade do clã Cadê isso? Acho que não é aqui não Ué? Aqui Nossa que lixo Esse aqui nem dá para fundir né? Ah dá? Interessante, eu não sabia disso Porque tem auxiliar aqui que só pode ser um por senhor de exército E acumula tanto O que é isso? Só bora juntar um monte de item Como é que dois gladiadores viram uma arma eu não sei Mas eu não vou reclamar Beleza Beleza Vamos ver o que conseguiu juntar aqui agora É um bruto capaceiro e armadura do alvorado Dois itens azuis Deve dar um roxo Desespero das mães Uma das duas espadas mágicas pertencente aos contos e eleitores Dois Do Império Essa lâmina sofisticada fez com que muitos cretinos encontrassem o Criador antes do esperado Averland Ataca corpo a corpo mais 10 Força da arma mais 15% E habilidade a presa rumo de Averland Então tá bom né velho Estamos ganhando as armas de todos os contos e eleitores aqui Ninguém segura a gente Esse aqui também pode fundir Esquema do matador de dragões É bom Machado do esmagador para esmagar na Nikos Interessante mas vou juntar para fazer um roxo Espelho de Morgiana Os emissários mundanos da dama Perscrutam os corações e mentes dos magos inimigos para que ela possa preparar as defesas Hummm Pra você acho que Se bem que Esse senhor mago meu aqui Você já tá com aquele manto que dá proteção de feitiço em área né Esse aqui vai te dar mais resistência ainda então Usa aí Aí pode juntar essa bagaça aqui Opa aí tá demorando tá gente Muito item para fundir aqui Coisa importante que eu não costumo fazer Junta esses dois aqui Outra semente viu Regeneração para outro senhor Meu Deus Que louco Faça o que eu digo Pode ser pra você E você usar esse desespero das mães aqui A presa da Runa de Averland Se você chegar em Averland e alguém perguntar como é que você conseguiu isso Você fala a internet Pode colocar isso aqui também Matador de dragões dispensa armadura porque prefere extrair as esquemas dos dracos Que oferecem proteção simbólica Essência física 7% Desbloqueia o tributo causa pavor Aqui pode colocar a bandeira Sagrada do rato chifrudo porque sim Bandeira do júbilo blasfemo Essa outra agora gloriosa bandeira de guerra foi roubada e maculada com desenhos macabros Afim de elevar o rebanho a novos patamares Vixe é coisa de uma esfera Grande imagem do desespero Todos que vislumbram esse profano estandarte Vêm em seus medos mais íntimos ganhando forma de tecido cuido E sofrem um abalo severo a força de vontade Mais Ok tá bom por hora, próximo turno eu não faço mais Vai ter muito item aqui né Ai meu Deus Peguei necessidade do cara sem querer Só vou ler o que eu vou equipar né Mais fácil quando eu to fundindo esse Senão fica 57 minutos lendo item aqui Hummm Vai no meu sangue Senhor! Não é minha rebelião mas Ataca mais ou menos assim Ogre tirante Dá pra gente voltar pra cá e pegar a reposição? A gente tá ganhando um pouco de reposição aqui até Flickering fire Pô eu não sou seu amigo né velho Então acho que não tem nenhum problema de atacar a sua cidade pra mim Se bem que eu não alcanço ainda então Se bem que eu não alcanço ainda então Segura as pontas ai tirando Hummm Ataca corpo a corpo Dextil vai fazer o que? O grubardo Ataca aqui Ataca aqui Pela fotinho que eu to vendo aqui Pela fotinho que eu to vendo aqui eu acho que já funcionou Mas Quero ter certeza Polo Tau a cara Peça a cara Ogros Ogros Podem ser daqui mesmo Calma lá Tau a cara Orc, 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 bretonia, reis da tumba, ficou bem legal, olha aqui um anão, como é que um capacete anão come nele, foda-se Ah, a armadura do anão também, bem legal, bem legal, gostei, é porque esses ogros aqui são piratas, né Meg, aí a ideia é que eles saiam pedindo facções que eles atacaram e acabam usando as armaduras deles Achei que ficou bem bonitinho Mas é muito normal os ogros, até os mercenários, usarem um pedaço de armadura de quem eles estão ajudando ali no momento Não precisa ir por aí não, a gente quebra ali, bem mais rápido Não precisa, onde pode? Sim, é, 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 era! Agora fica muito mais legal isso aqui Até a barba o cara pegou Como assim? O cara arrancou a barba da não e falou Eu gostei, quero usar Man-eaters Oh In my gut Relax me I'm burnt Man-eaters Here I go I'm burnt I'm burnt I'm burnt I'm burnt I'm burnt Tô esperando um pouquinho pra avançar aí que senão vocês vão morrer lá na frente. Vamos ver essa magia do item que eu peguei. Vamos lá. Desguzar. Feio. De novo. Mais uma. Volcânico. Esse daqui. E... Ai, pode ver. Esqueci. Vamos lá. 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 Esse aqui acho que é baseado nos elfos nobres, né? O Leão Branco da Crasse. O Leão Branco da Crasse é um dos. 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 Apenas sejam os nossos garotos. Apenas sejam os 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 garotos. O Leão Branco da Crasse é um dos. O Leão Branco da Crasse é um dos. O Leão Branco da Crasse é um dos. O problema é que eu acho que eu vou ser emboscado. Ou eu passo na bordinha, não sei, tô na dúvida agora. O que ele fez aqui. Em teoria eu passo em volta, né, velho. Estou com medo. Ninguém pode comandar o dragão de arroz. Nossa, ele perdeu aqui então? Eu achei que ele tinha ganhado. Vai acontecer! Achei que ele tinha ganhado aqui pegando o pico. Ah, eu vou arriscar, foi. Eu vou arriscar porque a situação aqui está triste dramática. Eu vou voltar para tentar perder menos o que ele está falando. Então vamos lá. Ok, vamos vindo aqui. O melhor lugar da casa para invadir. Vocês podem ficar aqui. Eu acho que eles vão colocar a torre na direita sem colocar vocês aqui. Então a gente vai destruir ela na hora. Vocês na lateral. Vocês no meio. Vocês no meio. E vocês... Por que vocês não foram para... Exatamente. Alita a torre. E para cá todo mundo. Mais. Eu! Eu! Sea! Agora avança aqui, Vou tentar com os guerreiros de jade que estão ali na frente Tadinho esses guerreiros de jade aqui Corre mesmo, maluco Virei, vem, vem Corre! immigrants! Rabloaking Quentin Extra problemas! Onde vamos comhar? Libros ou니queros Próximoد laterais Cabaret Tag Cabaret Mãe! 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 Eu adoro a música dos ovos desse jogo. É uma das melhores pra mim. Essa pegada é meio música mongol, tá ligado? Gente, investido aqui pra jogar os caras lá embaixo, por favor. Mãe! 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 Se a gente precisar defender isso aqui agora, tá tranquilo, não acredito. Mesmo com tanta coisa sinistra que eles tem nos exércitos dele. Ok, vamos ocupar aqui. Calma só um, respira. A gente está com construção de comida, maravilha, só vou tirar essa daqui para colocar agora em cima. Vamos colocar para você, Buff aqui para a cavalaria. A gente vai harvester muitos ingredientes. Ainda está dois turnos de castigo ainda. A criação da criação. Tem uma dor aqui. Lá um mestre. Guarnição aqui, mais comida. Fábrica de adorno de obsidiana. Itens como talismãs feitos de obsidiana costumam conter o poder arcana. Logo aqueles com capacidade de criá-los são muito requisitados. Aqui pode colocar outro negócio da guarnição que não dá para colocar dinheiro. Mouse, eu estou em todos os lugares, menos onde você está indo. Melhor a Pleski primeiro. Fazendo mais fronteira. Isso aqui está bem de boa. Põe level 3 isso aqui. As funções de ferro processam minério de ferro bruto. Depois de transformada em aço ou modelada por cheiros capturados. Aparentemente eu achei aquela facção bizarra aqui. Aqui? Aqui. Você não tem poder sobre mim. Seguidores de Criabismo. E obviamente o nome do cara é Criabismo. Eu vou te machucar e todo um dos seus servidores terríveis. Criabismo, desliga o caps logo por favor. O cara está putaço sem nenhum motivo. Que isso? Ele não vai querer lutar para mim nem ferrando. Tira, penda, mangue, experimenta! Posso fazer acordo com você por enquanto. Vou fazer lenta porque eu sei que você não sai daí então. Já aprendi da primeira vez. O que você quer? Mouse! Mouse, oh meu! Poderia confederar com vocês aqui de baixo, mas... Não vale tão a pena não. Todos vocês estão bem na merda para confederar. Grisos, não, aqui é o acampamento. Melhor esse bagulho aqui de dinheiro. E esse daqui também. Aqui é o local onde o tirano exerce seu poder. Declarar as recompensas mais valiosas e quais inimigos precisam ser eliminados para ele por poder por as mãos na grana. Beleza. E é isso. Próximo turno de contrato. Qual sabor de carne de demônio? Cara, sei lá, viu? Nunca tive a oportunidade de provar 1 para te dizer. As facções do armer 1 e 2, no geral, elas ficam no modo vegetativo, cara. Não sei por que, velho. Parece que sem o jogo delas elas não sabem o que elas estão fazendo. Descobri vendo uma wiki que os eus da floresta comem carne humana. É... Imaginava que sim. Eles não quiserem me atacar? Interessante. Mas a emboscada deles continua ali. Descobri. 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 Descobri alguma coisa para você. E vamos falar de negócio Quando você sai daí e ataca alguém a gente conversa Aqui temos, devastar o pneu seguinte para o voado, o Fort Chacova Vamos fazer isso daqui, ou o Cristian vai ocupar qualquer povoado dos devoram montanhas, bem melhor Vamos pagar 16.000 ainda Se bem que... pode ser daqui mesmo Não vai demorar muito a gente dar a volta lá por cima Aí, o contrato vai ser feito agora Eu espero muitos ingredientes novos Consumir Guarnição é o que importa no momento Alimento a gente tem praia Pena que se não tem uma linha de combate, seria muito interessante O Arcanista mastiga um crânio decepado, engolindo o cérebro e projetando os piores pesadelos da vítima decapitada nas mentes dos inimigos, desencorajando-os de combater O Cядo do Ciclo O Ciclo-Ciclo-Ou, meu Abaixo das montanhas de questionamento, sua alma espera para a resposta Você tem cinco cidades, né amiguinho? Essas facções de Tzint é um saco de deixar viva Porque elas ficam com esse negócio de ficar roubando povoado pelo mundo aí Você tá lá de boa do nada e aparece um povoado de Tzint No meio dessas cidades E o jogo nem avisa isso, que é pior Mas eu acho que antes de eu declarar guerra em vocês eu vou continuar batendo aqui no... Se bem que era a minha província aqui, né Então vamos pra cima, foda-se Poxa, eu estou em guerra com o Kairos, eu só não estou em guerra com o Roda Quebrada Vambora 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 Nós vamos mostrar quem é, bicho Você não pode controlar o Kairos Você não pode controlar o Kairos Ogre, tirante Ninguém mais vai tocar o Kairos Ninguém mais vai tocar o Kairos Ninguém mais vai tocar o Kairos Ogre, tirante Dotado Troca o Kairos Lá mais um pouquinho Tira o Kairos Tira esse daqui pra colocar O Kairos Varunção Não tem nada dentro de mim! Passe-se! Por enquanto a gente está bem de ficar quietinho Não vai ficar para nada Esse acampamento que está aqui embaixo Puxo... É aqui? Não, estou muito longe aqui Ah... Eu estou perdido! Cadê o acampamento que eu fiz aqui? Nesse temporário? Provavelmente esse aqui Isso, esse Como é que eu mando esse acampamento embora? Beleza Acho que eu poderia acampar aqui Vou buscar enquanto você está montando a guarnição aí Caso apareça com o exército de Katai aqui, né? Eu ainda acho que tem um aqui escondido Não virem embora Próximo torno do Kung e tripa de boa volta para a fronte Ah... E aí está bom, porque tem um exército de T-Z do lado dele ali Acho que seria a hora de eu montar outro exército para a gente atacar... Talvez a parte aqui de cima mesmo, onde está o... O Cairo Vocês vieram para a guerra com o Cairo junto mesmo? Maravilha! Porque vocês estão passeando na cidade deles aí Podia estar atacando faz tempo já Não, não é? É nessa cidade aqui eu consigo recrutar, né? Só melhorar essas bagaça aqui por mais um pouquinho Aí libera mais tropas e a gente invadir melhor ali essas facsas no T-Z Libera aí a cavalaria, libera aí a artilharia Aumentar o recrutamento local E o que eu vou colocar para liderar essa reserva? Deixa eu ver quem está de próximo na fila aqui dos senhores Senhor de exército Vou colocar aqui Ifrito Ifrito, acho que pode ser um mago Tem com três tiranos, né? Dois magos, é isso? Exatamente Então pode ser um mestre abatedor de Bokkara Com o Lépido E Ifrito Por enquanto só fica aí, esperar liberar as unidades melhores aí Eu tenho devido... Tem culpa de ferro aí do Lvl 3 e tal Aí vai ser mais forte exército Porque brigar com o Tzint pra derrubar aquelas barreiras a gente precisa de muito dano Hum... Bastante strelts e projétil aí, hein, velho? Não toda sua facção seja projétil, né? Mas eu vou tentar defender só pra não perder a cidade aqui e enfraquecer você um pouco mais Vamo lá Doze magia, tenta pegar um pouco mais... Eu sempre ataca por esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó A máquina não gosta de mudar muito isso Quando vamos comer? Hum... Acho que vou colocar o Cavalaria aqui A gente dar a volta e tentar pegar eles bem rápido Vou deixar dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Dois Gnoblers aqui também Gnoblers! E acho que o resto eu vou precisar mais do outro lado, então... Serve os outros! Take em tudo! Vocês vão ser meu grupo 1 Aqui deixa um punho de ferro Vou abrir o touro Eu vou ser daqui Eu tô precisando seriamente correr pra cima deles aqui Pra não dar nem tempo deles reagirem E dar que até nem ficar acumulando magia Por enquanto eu vou deixar as torres de 900 aqui mesmo Aqui embaixo eu vou deixar 100 Vem pra cá, pra cá e pra cá Esse lado ali vai esperar mesmo Vocês vão pra cima Pode ser que dê muito ruim, mas O que temos que perder? É só a cidade inteira Os rápidos atingiram Atenção do blague Atenção do blague Atenção do blague Atenção do tempo Deve ser atado Eu vou te ver Eu! 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 Vámonos! Vamos lá, você vai pegar essa galera aí... MULFANG CAVALDRY MULFANG CAVALDRY MULFANG CAVALDRY MULFANG CAVALDRY MULFANG CAVALDRY Pega aqueles caras do outro lado ali Estão atirando muito para eles na mente MULFANG CAVALDRY CAVALDRY MAFALDRY MULFANG CAVALDRY MAFALDRY GOOL EU EU VOU CAMAR DIMAS MAFALDRY MUA MENDA Oghurs! Quando vamos comer? Aqui! Oghurs! 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 Traga-nos-me! Skobba! Quando vamos comer? Oghurs! Sei lá, né? Vai que dá certo aí. Tem outra torre aqui, né? A gente com a torre ajudando, né? Conseguiu segurar ela. A esperança é conseguir despedir desse lado aqui e ajudar do outro. Enquanto ainda tem as torres. Não é verdade! A glória foi vencedor! Aqui eu vou! Fio preparado! Estão movendo! Os garotos, garotos! Sim! Eu quero desafio! Peguei! Seguindo! Quanto mais corpos, me abençoe! Esquerda! Eu tenho que passar do outro lado! Desenvolvido! Possível! Pegue tudo! Agora nós vamos! Uma nova aventura! Eu tenho que passar! Que momento para voltar! Eu não vou para todos os projetos deles! Morro de caminhão! Ótos! 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 Desenvolvido no movimento! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Fecha esse caminho aqui pra não passar por contra em cima Pronto aí gente, os cara não corre velho, que ódio Quando nós estamos juntos? É tudo feito! Se procurar eles! Veja o tempo para os homens! Me, me, me! Homens atacam! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Agora a gente vai chegar aqui embaixo Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Por favor, por favor Sim Vamos lá Vamos lá Todos juntos Para os mestres Pode atirar tranquilamente Nesses estrelas aí Tem torre para isso Vem Flamengo Quando vamos comer? Onde está meu mestre? Vamos lá 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 Vem lá A Arthrodoxia vai nos proteger Ogros atacaram Só tem que insistir um pouco mais Fecha a barricada aqui de novo Seja um pouco mais que eles param A gente está quase destruindo a minha barricada O outro lado Onde está? Onde está? Não é? Não é? Não é? Mulvang Kameleman Onde está? Ilhan Onde está? Não é? Não é? Onde está? Aquele? Uhum Teste Aquele? Aquele que chegou É, um. É difícil fazer os trilhos correr aqui, velho Alguém Aquele que está indo Há. Eu... Sinto um desafio eu Vem! 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 Ei! Vem! Traga-nos! Vem! Cavalier! Vem! 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 Mais uma torre de 900 aqui Cavalier! Aqui eu vou! Mulvang Cavalier! Vem! Eu te vejo! Vem! Você consegue dar um tiro nesse cara aqui? Acho que ele vai correr já. Ele tá com o efeito da bagulha de Slayer. Vai pegar o que tá atirando a gente. Acho que nem ia precisar na verdade. Volta pra cá. Vem! Vem! Dois de 500 aqui mesmo. Só pra ajudar a finalizar esses montantes que estão aqui. Vem! 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 Nunca duvidei! Vem! 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 Segue o máximo aí! Muito bom! Mas vai ter o pão. ... Tchau, tchau.